Olha gente, agora é lei. Agressor de mulher, ele poderá ser multado em até meio milhão de reais e deverá ressarcir gastos de antecedentes após a publicação da lei aqui na Paraíba. Ao vivo, nós vamos saber agora os detalhes com a repórter Sabrina Barbosa. O que é que muda? Meio milhão de reais? É melhor evitar qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de agressão. Não é pelo dinheiro, né? Porque mulher pode ser tratada com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação. Se a mulher está brava com você, então sai fora, vai embora, deixa, procura, entendeu? É aquela coisa, né? Tem que ter muito cuidado, né, Sabrina? Satisfação, amiga. Bom dia. Bom dia, Austin, bom dia vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação exatamente como você bem descreveu. É a Lei 12.916, que inclusive o governo do Estado publicou essa lei ontem no Diário Oficial. Já é uma garantia que nós, mulheres, temos de um reforço nessa questão da proteção contra a violência doméstica. A gente já tem tido um avanço muito importante com relação a isso, mas quando a gente tem a sensibilidade de uma mulher na Assembleia Legislativa, ou seja, sendo deputada, tendo conhecimento de causa a respeito desse sofrimento, a gente realmente fica muito confortável em falar do assunto. Por isso, já de antemão, agradeço a Assembleia Legislativa da Paraíba que fez esse reforço na pessoa aqui, doutora Jane Panta, que é a deputada, autora desta nova lei, que a partir de agora já está valendo. E eu já começo perguntando, doutora Jane Panta, a respeito dessa aplicação dessa multa. Em que momento ela vai ser realmente, de fato, aplicada? Como é que vai funcionar? Bom dia. Bom dia, Austin, bom dia à TV Arapuã. Essa multa, a partir do momento que a mulher, vítima de violência, procura o órgão, a entidade, a entidade vai fazer um relatório, vai se abrir um processo administrativo. E esse processo administrativo é para quê? Primeiro, para identificar o agressor, se for o caso, para dar ao agressor também o direito à ampla defesa e calcula-se o valor da multa. O agressor, ele vai ser notificado ao pagamento dessa multa em 90 e 60 dias. O caso do não cumprimento nessa data legal, acarreterá a ele a inscrição no nome dele na dívida ativa e ele poderá sofrer execução fiscal. É importante também dizer que essa multa, ela varia de 500 a 500 mil reais, dependendo da condição socioeconômica do agressor e da gravidade da agressão. Muito importante falar sobre essa questão da gravidade da agressão, porque a gente fica querendo saber, existe um menor temor nessa situação do que realmente causou a mulher, ou se qualquer tipo de situação pode ser enquadrada dentro dessa nova lei. E muita gente quer saber também a respeito de a situação de vulnerabilidade que fica essa mulher após a agressão. Vai ter uma proteção com relação a isso também? Essa lei, esse dinheiro é para ela também? Esse dinheiro, ele é para cobrir todas as despesas que essa agressão causou a essa mulher, seja ela psicológica, seja ela jurídica e seja ela de saúde. Uma coisa que eu acho fundamental nesta lei, esta multa, ela cobre o pagamento dessa mulher caso ela procure um abrigo ou um lar substituto. Porque muitas vezes a mulher deixa de denunciar, porque ela denuncia, e ela volta para casa onde o agressor está. Essa multa, ela pode sofrer também dois terços a mais do valor da multa, se essa agressão foi por arma de fogo. E ela pode ser duplicada em caso de reincidência. É importante que o agressor saiba, a reincidência ela é considerada em até cinco anos após a primeira agressão. Doutora Jane, quando a senhora desenhou essa lei, em que exatamente foi norteada? Em quem exatamente a senhora pensou? E na sua opinião, os avanços que a Paraíba tem tido a respeito dessa temática, temos realmente, de fato, evoluído? Temos, temos. Eu até agradeço aqui a sensibilidade do governador. Essa é a segunda lei de minha autoria, que foi sancionada já em defesa da mulher. Nós temos também uma outra lei, que onde essa lei, ela impede a nomeação em cargos públicos de agressores. Seja eles após a condenação por várias leis. Carolina Dirk, a Lei Maria da Penha. Tem uma condenação de agressão contra a mulher, ele não pode exercer função pública. Quando a gente faz uma lei dessa, quando a gente senta para construir uma lei dessa, eu sempre, uma coisa que sempre me deixava pensativa, como é que a mulher vai denunciar se ela denuncia e não tem para onde ir? Ela volta para perto do agressor. Então, essa lei, ela foi pensada nisso. E eu quero que as mulheres da Paraíba entendam que elas não estão só. Nós estamos aqui, eu estou aqui, eu não vou parar de lutar. Nós não vamos parar de lutar. A Assembleia, aquela casa está de portas abertas para a gente combater a violência doméstica e o ápice do machismo, que eu chamo, que é o feminicídio. Muito bem. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Aí, a deputada falando um pouquinho. E vale salientar que você é de casa, tem todo esse suporte. Não só na questão de leis, como também delegacias específicas para ajudar no momento da denúncia. Tem acontecido frequentemente isso, muitas mulheres sendo violentadas, mas esses casos não chegam a ser registrados como índice de feminicídio, como índice, de fato, de agressões à mulher, por conta da falta da denúncia em si, do conhecimento de casos das autoridades policiais. Por isso, a gente sempre reforça, denuncie, procure ajuda, porque o governo do Estado do Paraíba tem uma preparação específica nesse tema. Volto com você, direto aos estúdios da TV Arapuã. Muito obrigado, Sabrina. Muito obrigado. Doutora Jane, muito bom dia para a senhora. A senhora é uma guerreira, uma mulher iluminada por Deus, vencedora de desafios, não só na vida pública, mas também pelo trabalho que a senhora desenvolve no Estado da Paraíba. E mulheres como a senhora, guerreira, destimida, porque é uma mulher que serve também como exemplo de esposa, de amiga, de mãe, de uma pessoa que gosta de estar ao lado do povo. Então, isso é importante. A cada dia mais, ter alguém que possa falar, que tenha voz, que tenha a oportunidade de dizer assim, eu estou ali, mas tem alguém que me representa e representa bem. E a senhora tem representado muito bem o Estado da Paraíba, principalmente a classe das mulheres na Assembleia Legislativa e também pela ajuda que a senhora tem dado também ao município de Santa Rita, na pessoa do Emerson Panta, na qual a senhora é esposa, e tem também ter feito um trabalho importante com as mulheres no município de Santa Rita. Muito obrigado, viu, pelo que a senhora está fazendo e que vai continuar fazendo pelas mulheres da Paraíba e também do município de Santa Rita e outros municípios na qual abrange também a sua decidade eleitoral. Parabéns, viu?